Eu vou caminhando lento num passo atrás do outro Eu vou correr tropeço, eu ando devagarinho Presto bastante atenção enquanto eu sigo o meu caminho Eu vou caminhando lento num passo atrás do outro Eu vou caminhando lento num passo atrás do outro Eu vou caminhando lento, num passo atrás do outro E quem tem pressa de viver, põe a carroça em frente aos dois Melhor prevenir bem antes, se remédia depois Eu vou caminhando lento, num passo atrás do outro Eu vou caminhando lento, num passo atrás do outro Eu vou caminhando lento, num passo atrás do outro E devagar se vai aonde, na caminhada do vento Tem que ser bem paciente, buscar pelo fundamento Eu vou caminhando lento, num passo atrás do outro Eu vou caminhando lento, num passo atrás do outro Eu vou caminhando lento, num passo atrás do outro Eu vou caminhando lento, num passo atrás do outro E quem quer tá sempre em primeiro, tem que ficar bem esperto Melhor do que andar ligeiro, é seguir o caminho certo Eu vou caminhando lento, num passo atrás do outro Eu vou caminhando lento, num passo atrás do outro Legenda por Sônia Ruberti